E temos mais um novo carro na pista! Ontem tivemos a Stake F1 Team anunciando que realizou o shake-down do seu novo carro lá no circuito da Cataluña, palco do Grande Prêmio da Espanha. E hoje a equipe Reiss está realizando o shake-down do VF24, o seu carro para a temporada de 2024 da Fórmula 1. O shake-down está sendo realizado lá no circuito de Silverstone. E só temos esse pequeno vídeo divulgado pela equipe. Bom, assim que a Reiss divulgar mais vídeos e fotos do seu novo carro na pista, vamos trazer para vocês aqui no Point F1. Então se ainda não é inscrito, clica no botão de inscrever-se para não perder nenhuma informação. Estamos em breve, um forte abraço e tchau!